Fala pessoal! Atualmente os jogos onlines estão em alta e tem um jogo de vela que eu acho sensacional, tanto para quem veleja quanto para quem está iniciando no esporte, é o Virtual Regata in Shore. Neste vídeo vou mostrar como é simples usar o jogo. Primeiramente, precisamos entrar no site do jogo virtualregatacom2t.com. Logo abaixo teremos as opções. Para utilizar o celular iOS, clico aqui. Para Android, clico aqui para baixar o programa. Para jogar no computador ou notebook, não é preciso baixar o programa. Basta clicar aqui. Vai abrir essa tela. Se você está começando agora, pretende treinar e depois participar dos campeonatos, basta clicar em Criar Conta. Agora precisa cadastrar o seu e-mail. Alcunha será o seu nome no jogo e não pode ser alterado posteriormente. Ou seja, pense bem antes de criar. Na sequência é necessário criar sua senha e depois repetir a mesma senha. Coloque seu gênero e depois seu país. Agora é só aceitar as regras e prosseguir. Você precisa entrar no seu e-mail e copiar o código que o Virtual Regata te enviou. Agora volta para a tela do Virtual Regata, coloca o código neste campo e clica no quadrado verde para prosseguir. Na sequência vai aparecer essa tela. Utilize as setas para controlar o seu barco, siga o caminho indicado na água e as orientações na tela. No início é um pouco difícil, é normal. Se você errar, não tem problema. Você pode tentar novamente até conseguir. Assim que concluir esse primeiro treino, você receberá uma bonificação. Aqui ao lado você encontra as orientações de cada exercício. Assim que ler, agora é clicar no botão Jogar. Ao todo são 10 exercícios. Após concluir todos os exercícios, você receberá outra bonificação e a tela principal do jogo vai aparecer. Essa interface é a mesma para computador e para celular. Aqui é o local onde estão os exercícios que você já passou. Para participar de uma regata criada por um amigo ou pelo seu clube, você precisa entrar em Regata Personalizada. Clicando em Participar, cada retângulo que aparece é uma regata que você pode participar sem a necessidade de inserir a senha. É só clicar no retângulo e dar o play. Nessa página o jogo lhe oferece algumas ajudas antes de começar a regata. Agora é só clicar aqui para avançar e jogar com pessoas em diversas partes do mundo. Se a regata que você quer participar possui uma senha, você precisa clicar neste cadeado, inserir a senha corretamente e começar a jogar. Se der erro, provavelmente você não digitou a senha corretamente ou a sala da regata ainda não foi criada ou a regata já começou. Ao clicar em cima da palavra Criar, você pode criar a sua própria regata. Agora, se você quiser apenas assistir a regata de seus amigos, basta clicar nessa câmera. Cada retângulo deste é uma regata criada e, dependendo do horário, são inúmeras regatas. Se você procura por uma regata específica, precisa buscar pelo nome da regata. Aqui é a classe que irão velejar, aqui a quantidade de participantes na sala e também a capacidade máxima de jogadores. A ampuleta diz que a regata ainda não começou. Aqui já está em contagem regressiva para o sinal de largada. E o cronômetro progressivo significa quantos minutos a regata já teve início. Tudo isso é em tempo real e as regatas não ficam gravadas. Agora vamos assistir uma regata que já vai começar. Basta clicar no retângulo e depois na câmera. Pronto, já estamos assistindo a regata. Com o mouse você pode girar a câmera, dar zoom e também clicar em cima do barco que você quer assistir. Os demais detalhes que aparecem nessa tela serão comentados em um outro vídeo. Clicando no canto superior direito você pode colocar e tirar o som. Clicando na casinha você vai sair da regata e voltar para a página inicial. Pronto, o básico é isso. Este é o primeiro vídeo vídeo sobre o virtual regata em Shore. Até o próximo vídeo.